Quatro perfumes contratipos perfeitos para o outono. Trouxe algumas fragrâncias aqui que são ideais para essa estação do ano. Para saber quais são os perfumes, fica até o final deste vídeo. E sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai. Se você ama andar cheiroso e quer todos os dias conhecer novidades sobre a perfumaria, comece a curtir nesse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais. Isso me ajuda muito, galera. Vamos chegar à nossa meta de 150 mil inscritos. Compartilhe esse vídeo aí que me ajuda bastante. Se inscreve também e ative o sininho de notificações, beleza? Quer participar do nosso grupo exclusivo de membros aqui do canal? O grupo do aplicativo Telegram. Vou deixar para você o link, é gratuito, aqui na descrição do vídeo. E me segue também nas redes sociais. Sem mais delongas, bora começar esse tema. Quero começar direto com o perfume Enoch. Deixa eu borrifar ele aqui, para matar a saudade. Vem comigo. Uau, galera, esse cheiro. Uau. Cara, esse cheiro é simplesmente maravilhoso. Esse perfume aqui, galera, o Enoch, é inspirado no Allure Homesport, ou Extreme. Uma fragrância espetacular, que traz todo aquele DNA do perfume Allure Homesport, né? O acorde oceânico, a abertura cítrica, com um adicional de fava tonka, né? Muita fava tonka. É uma fragrância que tem o frescor, mas com um toque mais quente. Então, ele tem um contraste entre quente e frio. Assim como o outono. No outono, a gente tem dias que começam quentes e acabam frios. Essa fragrância faz essa transição perfeita, abrindo com mais frescor e fechando com algo mais quente. É um perfume de meia estação, perfeito para você usar nesta ocasião. O Enoch da casa Nuanciello. Continuando aqui, temos o perfume Novo Amorgos. Importante falar isso, porque existiu o perfume Amorgos, que é inspirado no Blunt Chanel. E essa é a nova formulação. Então, Novo Amorgos da casa Tera Cosmetics. Deixa a câmera focar só aqui, ó. Tô focando pra vocês verem como é. Ele tem um novo rótulo, é diferente, tá vendo? E lá no site você consegue encontrá-lo como Novo Amorgos. Esse daqui hoje, atualmente, pra mim, é o melhor inspirado no Blunt Chanel, tá? Não tem pra mim outra marca que conseguiu uma inspiração melhor do que essa. Eu gostei muito, sou apaixonado por esse perfume da Tera. Pra quem gosta do Blunt Chanel, que é um perfume top demais. Cítrico na abertura, né? Toranja com hortelã. Tem aquela madeira de sândalo na base. Gostosa, cremosa. Tem a notinha de incenso. Que é maravilhosa. É um perfume fresco, aromático, com uma base esfumaçada, incensada. Um perfume que cai como uma luva para a estação de outono. É um perfume de meia estação, perfeito pra você usar em qualquer tipo de ocasião. Inclusive, também, seja pro trabalho, ou seja pra noite, pro dia, pra um shopping. Vai bem com tudo. Inclusive, pra quem quiser saber mais sobre isso, né? Que ocasiões usar os perfumes, né? Até, inclusive, esse vídeo já teve parte 2 e parte 1. Essa aqui é a parte 3, né? Eu fiz, no caso, os perfumes importados pra outono, perfumes nacionais. E a parte 3, agora, perfumes contratipos. Em todas as partes, em todos os tops que eu fiz, eu tenho resenhas, né? De todos os perfumes que foram mostrados. Então, quer saber mais sobre as fragrâncias, por exemplo, projeção, fixação, assista a playlist. Vou deixar passando aqui em cima, ó. Playlist e resenhas de perfumes. Lá eu vou explicar todos os detalhes sobre cada uma das fragrâncias. Projeção, fixação, ocasião, desempenho, nota por nota, cheiro exatamente como é, o cheiro e tudo mais. Vale a pena você assistir lá se você quer aprofundar mais o conhecimento. Ou se você gostou de algum perfume e quer mais informações antes de comprar. Bom, trago pra vocês um perfume agora muito top. Que é perfeito para outono. No geral, fragrâncias que são bem amadeiradas, combinam muito bem para a estação de outono. E esse perfume aqui, que é o Red Souls, da In The Box, ele se encaixa perfeitamente com essa ocasião. Deixa a câmera focar aqui. Esse perfume, gente, ele é inspirado no Chirius Rouge. Tá aparecendo pra vocês aqui, ó. Da casa Givenchy. É um perfume clássico, é um perfume noventista, é um perfume mais vintage. Que tem notas de madeiras, tem também algumas especiarias, ele é picante. Tem uma pimenta chili, que dá um aspecto mais ardido no perfume. E tem também toques esverdeados, como a nota de cactus. Que traz um aspecto verde e aquoso. Quase como se fosse um verde orvalhado, né. Então, ele é um perfume verde, picante, com uma base amadeirada. É uma fragrância bem de meia estação. Que não é nem fresco demais, nem um perfume também pra inverno. Ele se encaixa muito bem no outono. Essa fragrância é muito top. Ela está com um preço super especial lá no site da In The Box. Vale a pena você conferir. Inclusive, ele tá num preço incrível, tá. E agora, pra fechar, da marca Sacrato, o perfume número 48. Vocês estão vendo ele aí já, já focou. Esse perfume aqui, gente, é muito top. E ele é inspirado no C8 Man de Carolina Herrera. Um baita de um perfume, né. Abertura fresca, um toquezinho de grama cortada, que traz um aspecto confortável. Depois, ele traz uma nota de couro, que é quente, que é aconchegante, que remete ao encontro, né. Algo meio assim, uma jaqueta de couro, um carro confortável. Tem também uma baunilha maravilhosa, adocicada, gourmand, cativante, viciante, né. Muito orgânica, uma baunilha muito adocicada. Tem também um toquezinho açucarado. Então, é uma fragrância muito boa para encontros, tá. Para esse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, que não estamos podendo sair muito. Por mais que você esteja em casa, quer se manter perfumado, quer fazer uma noite especial com a tua esposa, assistir um filme, preparar um jantar. Esse perfume aqui é muito bom, até para curtir esses momentos, para ficar em casa, para estar bem perfumado para a sua esposa, né. Um perfume confortável, romântico, vai super bem. Recomendo muito para vocês, tá. SK48, inspirado no C8 Man. Galera, essa foi a minha lista de perfumes contratipos que eu considero muito bons para outono. Agora eu quero saber a sua opinião. Quais para você são os melhores contratipos para esta estação do ano? Comenta aqui embaixo, tá. E não esquece que você pode comprar esses perfumes direto nos sites das empresas, que estão também aqui na descrição do vídeo. Espero que você tenha gostado desse tema. Um beijo no coração e até a próxima. Valeu!